Olá, pessoal do canal do Professor Fabio Nácio. Hoje nós vamos fazer mais uma correção de prova da cidade de Cruzeiro, uma prova da Public Consult. Eu sempre falo, analisar, resolver questões é muito importante para você conseguir a sua aprovação. E agora eu quero te convidar, convidar vocês para... A gente vai ter um simulado, um simulado da ECOA, parceira aqui do canal. Então, antes da gente começar o vídeo, queria que vocês prestassem atenção, vai estar o link aí. É um simulado, vai ter questões, simulado que eu vou participar, eu vou fazer a correção. São questões tanto de legislação quanto de pedagógico. Então, a gente vai fazer, vai dar várias dicas. Você pode se inscrever. Aí você, ao se inscrever, vai ganhar um e-book com as questões comentadas, né? Então, aí você vai fazer a sua preparação, né? Para o simulado, certo? O simulado que vai ter aí no dia 3, né? Eu vou fazer a correção e você vai fazer o simulado do dia 27 e 31 de março, né? E você vai fazer... Eu vou fazer a correção ao vivo com vocês, certo? E aí a gente vai falar de muitas coisas, né? Dicas, etc. Para você ir bem nos concursos públicos. Na verdade, eu vou passar um pouco da minha experiência. Como que eu consegui aí várias aprovações, como que eu consegui vários primeiros lugares nos concursos públicos. Eu vou passar um pouco através das questões dessa experiência que eu tive de sucesso nos concursos, né? E tudo o que tem aí... Então, você vai ter aí esse... Você pode comprar esse simulado, certo? É uma parceria com a ECOA. Um preço aí super acessível para você. Então, muito legal. Então, estou convidando a todo mundo. E se você quiser adquirir qualquer livro da ECOA também, tem produtos, né? Tem aqui o simulado também, né? Livros com 800 questões comentadas. Super livro de pedagogia para concursos. Também aí você tem no vídeo, né? Na descrição do vídeo, informações. Então, não deixe de participar deste grande simulado. Que vai ser muito interessante, né? Uma oportunidade de você estar ao vivo comigo, certo? E então, não perca, né? A correção vai ser a dia 3 do 4, ao vivo, às 19 horas, é. Então, vamos lá para a nossa... Vamos ver a prova de cruzeiro, né? Uma prova da Públiconsult. E aí eu falo que sempre as questões são importantes. Aqui a carinha da prova, né? Aqui para você marcar o cartão de resposta, certo? Eu não comento a prova de português, vocês sabem, né? Eu vou direto aqui para a legislação do ensino, que é a partir da questão 9. Então, a gente vai comentar um pouco a prova. A primeira questão, ela vai falar do estatuto e plano de carreira. Ah, professor, mas então não me ajuda, porque eu não vou fazer prova na cidade de cruzeiro. Mas é para você ver o estilo da banca e como que a banca pergunta algumas questões de estatuto e plano de carreira, certo? Então, por exemplo, é muito característico da banca colocar três afirmações, né? E perguntar quais os itens corretos. Olha lá. Os concursos públicos para aprovimento dos cargos de professor de educação básica 1 e professor de educação básica 2 regercerão por instruções especiais que estabelecerão, né? Então, vamos lá. Aí você fala assim, ah, isso não vai me ajudar. Vai sim. Ó, um, a utilização de entrevistas dentre os critérios de avaliação e classificação. E aí você sabe que eu fiz vários concursos de várias cidades e os estatutos, eles seguem todos uma linha bem parecida, né? Tem algumas diferenças, enfim. Mas você acha que para entrar numa prefeitura é entrevista com curso público de avaliação e classificação? Claro que não, claro que não. Só aqui, ó, você já elimina a resposta. Um, um, um. Portanto, já elimina o A, A, B e A, D. Só o fato de você saber que sempre para entrar em concurso, né? Concurso, aquele que é efetivo, é provas e títulos, né? Provas ou provas ou provas e títulos, né? Então, a gente já eliminaria um aqui, ó. O tipo e o conteúdo das provas e a natureza dos títulos, perfeito. A pontuação pelo tempo de serviço público como professor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, de acordo com a Lei 3, 4, 8, 7 de 2001, no seu artigo 20, portanto, gabarito letra C. Veja, é uma questão de cruzeiro, mas te ajuda, né? Te ajuda a entender como funciona, ó. Então, analise as disposições sobre a hora das atividades e assinale a incorreta, ó. Incorreta. Presta bem atenção quando você for fazer prova, para você não errar esse tipo de questão. Então, também da Lei Municipal, lá do Estatuto do Magistério Público, ó. São consideradas horas atividades, as horas remuneradas que disporão os docentes para participar das reuniões pedagógicas e dos atendimentos aos pais de alunos, né? Então, você sabe que todo professor tem aquela jornada ali com as horas com os alunos e tem as horas atividades. As horas atividades, elas podem ser para reuniões pedagógicas e atendimento aos pais, sim, né? São consideradas horas atividades, as horas remuneradas, disporão os docentes em local, em local, em horário de sua livre escolha, desenvolver atividade, preparação de aulas, elaboração e correção de provas e realização de pesquisas. Verdade. É para isso que servem essas horas atividades. As horas atividades serão calculadas, eita, não está aí nas horas atividades, serão calculadas no percentual médio de 25% sobre a jornada, né, semanal, né, cargas horas semanais, atribuída ao docente, incluindo a jornada de trabalho e carga suplementar. Sim, né, está correto. Vamos ver. As horas atividades serão exercidas sob a forma de horas livres vedada a utilização como horas de trabalho pedagógico coletivo. Não, porque entre as horas atividades está o HTPC, que é aquela hora de trabalho pedagógico coletivo. Portanto, qual é a incorreta aqui? É a letra D, né, ó, letra D. E isso aí, gente, te ajuda também, porque nos estatutos é assim. Então, ora atividade inclui o trabalho pedagógico coletivo. Então, não é vedada a utilização, não, certo? Então, está errada a letra D, né, a incorreta, portanto, a gabarito letra D. Analise as seguintes disposições sobre a promoção por desempenho. Isso te ajuda a entender como funcionam as bancas e como elas perguntam legislação local. Aí eu fiz várias provas e fui entendendo. Olha, pergunta sim, né. Então, quando eu ia ler a lei municipal, eu já estava, ó, hum, aqui vai vir pergunta. Então, é assim que a gente vai aprendendo. Olha só. Olha só, ó, a banca usou a mesma estrutura, né, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ó, a mesma estrutura da outra questão. Então, se você achar uma 1 errada aqui, ó, já era, né? Então, vamos ver. É, parece correto porque, né, sempre os planos de carreira valorizam muito a questão da assiduidade, né, do seu compromisso, do desenvolvimento de projetos, do seu envolvimento com a educação, do seu trabalho, parece ser, né? A somatória dos pontos obtidas deverá ser igual a 75% da pontuação. Isso. Tem rede que coloca 70%, tem rede que coloca 75%, em cruzeiro é 75%. A promoção por desempenho ocorrerá em intervalo mínimo de 5 anos. Hum, aí eu não lembro, né, como é que será e tal, mas aí neste caso está errado, né? Os intervalos são menores, portanto, gabarito letra A, 1 e 2 apenas, tá? Então, a número 3 está errada e aí 1 e 2 apenas, né? Estão corretos os itens. Então, se vocês perceberem, quando as bancas perguntam sobre legislação local, elas vão perguntar essas coisas. Avaliação, quanto que é o percentual que você tem que ter, promoção, qual é o período, né? O interstício que a gente chama, né, que você pode progredir. E, portanto, aqui é letra A de amor, certo? Letra A de amor. Bom, vamos lá para a meta 4 ponto... Deixa eu ver como é que eu estou aqui na tela. Isso, aí. A meta... Vamos lá. A meta 4 ponto 2 do Plano Municipal de Educação da Cidade Cruzeiro, do decênio, né, de 2015 a 2025. Aí você já tem uma informação, porque Plano Municipal, assim como Plano Nacional, ele é decenal, certo? Duração de 10 anos. E ele traz lá uma série de netas, todas muito linkadas com o Plano Nacional de Educação, que busca universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população, garantindo que, pelo menos, o total dos alunos conclua essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência. Então, se nós estamos falando de universalizar o ensino fundamental, o ensino fundamental começa com que idade, gente? Pensa, né? Pensa. Começa com 3 anos? Não, né? Começa com 4 anos? Não, né? 4 anos é a pré-escola que é obrigatória, mas é ensino infantil, é educação infantil, né? Ensino fundamental é aquele que começa no primeiro ano com 6 anos. Opa! Então, aqui diz 6 a 14, né? E 6 a 17. Bom, para toda a população, garantindo que, pelo menos, 12 alunos concluam. Se é ensino fundamental, não pode ser até 17 anos, né? Porque, vamos lá, entrou com 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele tem que acabar com 14. Então, portanto, de 6 a 14 anos, 70%. Você precisava lembrar da porcentagem? Olha, se você soubesse que o ensino fundamental começa com 6 anos e termina, né? Se a pessoa não repetir ali, não evadir, com 14 anos, matava a resposta letra B de bola. É claro que é sempre importante você ler o plano, porque aí fica mais fácil para você responder. Bom, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu sempre falo que princípio é uma coisa que cai muito, né? Olha aqui, a mesma estruturinha de resposta. 1, 1, 2, 1, 2, 3, né? Olha lá, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Vocês já viram que a banca não gosta muito ali de mexer nas respostas. Então, se eu acho um erro aqui, já me ajuda muito. E olha aqui, Constituição, artigo 206. Eu sempre gosto de ler sabendo que leio estou lendo. E a banca publica o SUT, sempre coloca a referência. Portanto, antes de eu ler o 1, 2 e 3, eu já tenho que saber essa informação, que é da Constituição. Então, vamos lá. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. É, parece que está ok isso, né? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Também parece que está ok. Olha só, gratuidade no ensino, estabelecimentos oficiais. Está lá na lei, é isso mesmo. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Veja, coisas amplas, né? Eu sempre falo que educação é sempre ampla. É sempre palavras que são amplas. Todos ampla. Garantir a todos. Então, são coisas amplas. Nada de restrição. Pluralismo, olha lá, muitas ideias, né? Concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Poxa, acho que os três estão certos e realmente estão. Portanto, é letra D, D de dado. E aí, Constituição. Olha aí, você aprendeu mais uma, né? Reforçando aí os seus conceitos da Constituição. Então, artigo 206. Vamos para os conhecimentos pedagógicos. Então, Vygotsky, né? Esse cara que às vezes é difícil falar, né? Vygotsky. Mas, como a teoria de Vygotsky pode ser aplicada à educação? Então, está lá no livro do Vygotsky, A Formação Social da Mente, livro da Martins Fontes, Um dos clássicos aí da educação, certo? E aí, ele coloca aqui, ó. A teoria de Vygotsky sugere que a educação deve ser focada na memorização de fatos e conceitos. Aí, eu digo para vocês, autores pedagógicos, principalmente os contemporâneos. E tem os clássicos aí, como Vygotsky, Piaget, Valon, né? Então, Vygotsky, memorização não combina, né? Não combina em nada, né? Memorização lembra ensino tradicional. Portanto, a letra A já caiu. A teoria de Vygotsky enfatiza a importância da aprendizagem colaborativa e da interação social na educação. Bom, interação, conversou com Vygotsky pesado aí, porque o Vygotsky fala muito, né? Até ele é da linha sócio-interacionista, né? Então, o pessoal fala... Ah, a teoria sócio-interacionista é Vygotsky. Já lembra logo do Vygotsky. Interação, poxa, essa B aí, vou guardar. A teoria de Vygotsky defende que a educação deve ser baseada na imitação de comportamentos e habilidades. Eita, imitação também não combina com Vygotsky, certo? E a teoria de Vygotsky enfatiza a precedência de fatores genéticos sobreambientais. Não, né? Não, nada a ver. Ah, então já nasce pré-determinado. Não, e Vygotsky não pensa isso. Portanto, é letra B, né? Aprendizagem colaborativa e da interação social na educação. Letra B, de bola. Gente, se você quiser responder antes de mim, né? Você para o vídeo. Para, né? Para. Ou bota no mudo. Lê. Depois você ouve, certo? Ó, questão longa da Thelma Vaz, né? O diálogo entre ensino e aprendizagem. É bom que eles dão a página. Olha aqui as alternativas, né? Um apenas, dois, um e dois, nenhum. E aqui a banca mudou um pouquinho. Então, vamos ler, né? Sempre eu gosto de analisar as provas da public consulte. Quando eu faço prova da public consulte, eu vou logo ver que autor é, como que está as alternativas, para depois ler. Então, vamos lá. Aí, porque eu já leio pensando. Quem escreveu isso foi a Thelma Vaz, né? Um mau desempenho, né? Então, aqui, ó, o mau está certinho, né? O U, que é o contrário de bom, certo? Se fosse bem, seria com L, né? Aquela regra de português. O mau desempenho, né? Então, mau bom, né? Escolar pode ser fruto de diferentes circunstâncias ou razões que precisam ser consideradas quando se pensa a intervenção pedagógica. Nesse sentido, analise as seguintes disposições. Vamos lá. Número 1. Há situações em que, por não ter compreendido conceitualmente um determinado conteúdo, o prosseguimento da aprendizagem do aluno foi ficando comprometido. Nesse caso, avaliando onde está a dificuldade que impede o aluno de avançar, em seus conhecimentos, o professor pode ajudá-lo com atividades e intervenções especificamente planejadas para a superação de que está sendo esse obstáculo. É, vamos ver. Parece ser bom, né? Parece. Tem muito a ver com o pensamento da Thelma, né? Então, ali, um aluno está com dificuldade, né? E aí, as dificuldades têm os obstáculos, né? E aí, o professor vai ver quais são esses obstáculos para poder ajudá-lo, né? Fazer umas intervenções específicas ali. Isso me lembra muito eu na matemática, nos concursos, né? Fiz aquela... como é que diz? Usei essa palavra hoje e já esqueci. Não vou lembrar como é que fugiu da mente, enfim. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco vem. Bom, um desempenho insatisfatório também pode ser resultado de um sentimento de baixo autoestima, de uma crença que não consiga aprender esse negócio. É, consequentemente, de uma atitude desfavorável em relação à aprendizagem. Um exemplo disso é quando o aluno compreendeu perfeitamente o conceito de subtração, sabe subtrair em situações do cotidiano, mas não acerta as contas, pois ainda não dominou os procedimentos necessários para resolver subtrações pela técnica operatória. De acordo com a referida fonte, estão corretos os itens. Um apenas, dois apenas, um e dois, né? Ou nenhum dos itens. Ó, uma questão, né? Dá até uma vaz, difícil. Para quem não conhece a teoria e tal, vai falar assim. Bom, a número um parece que está muito coerente. A número dois, né? Tem assim, ó. Se ele compreendeu perfeitamente o conceito de subtração, né? Ele dominou os procedimentos necessários, né? É, ficou contraditório aqui, certo? Portanto, gabarito letra A, né? Exatamente aqui a resposta, certo? A dois, se tem uma contradição ali, né? Então, é gabarito letra A. A sinalha assertiva correta acerca das inteligências múltiplas. E aí estamos falando de Celso Antunes, as inteligências múltiplas e seus estímulos, um clássico da educação, certo? Bom, as inteligências múltiplas podem ser desenvolvidas ao longo da vida? As inteligências múltiplas são habilidades inatas que não podem ser desenvolvidas, ou seja, você nasce ou não nasce com isso? Todas as pessoas têm as mesmas inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas são relevantes apenas para a educação infantil? Ó, palavra restritiva, né? Apenas. Aí você já descarta, palavra restritiva, né? Poxa, aqui falou todas, mas todas as pessoas têm as mesmas? Ih, não, né? Aqui, sim, não, né? Ninguém nasce. Ah, olha essa aqui, ó. As inteligências múltiplas podem ser desenvolvidas ao longo da vida. É ampla, né? Ao longo da vida. Ah, professor, mas a C também, não, mas a C equaliza de todo mundo, né? Lembrei, né? Acho que era isso. Ah, é que quando você estuda matemática, eu acho que usei um termo assim, equalização do conhecimento matemático. Nivelamento, né? Que eu não sabia algumas coisas, por exemplo, dividir com fração, fazer alguns juros compostos, e às vezes isso me atrapalhava muito nos concursos. Aí eu fui fazer nivelamento, aprender a multiplicar com vírgula, dividir com vírgula, coisas que eu tinha esquecido completamente na minha vida. 17, como a educação pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, Jacques Delors, né? Um tesouro a descobrir, também um clássico aí da educação. E a educação deve se concentrar no ensino de habilidades técnicas para empregabilidade. Veja, ó, como isso restringe, né? Poxa, educação é uma coisa tão ampla, tão grande, e aí ela vai se ocupar só de técnica para empregabilidade? Não, né? A educação deve ser exclusivamente responsabilidade da família e não do Estado. Opa, isso aí está na Constituição, né? A educação é responsabilidade do Estado, da família, de toda a sociedade. Não pode, ó, e eu sempre falo, nossa educação é inclusiva, interdisciplinar, interativa, integração. A palavra exclusão, exclusivamente, não combina com o DNA da educação, que eu tanto falo para vocês. A educação deve priorizar o ensino de conteúdos tradicionais, como matemáticas, ciências e línguas? Não, né? Agora vamos ler a D, porque já eliminamos a A, B e a C. A educação deve enfatizar a educação cívica e a formação de valores como a tolerância, a solidariedade e a justiça social. Aí bateu com o DNA da educação, portanto, letra D de dado, D de dado. Analise, ó, questão grande também de quem? Jussara Hoffman, né? Analise as disposições relativas à objetividade e à subjetividade na avaliação dos alunos. Então, vamos lá. Também a banca trouxe aqui a 1 e 2, aí repetiu, né? Repetiu as mesmas alternativas. É tudo copo e cola ali, o pessoal está com preguiça de fazer alternativas diferentes. Bom, vamos lá. 1. A objetividade e a subjetividade são geralmente entendidas referindo-se à forma de elaboração das questões de um teste. No momento em que o professor formou uma questão, seja oralmente ou por escrito, revela uma intenção pedagógica e uma relação com o aluno que implica, obrigatoriamente, objetividade. Vamos ler. 2. A forma de correção pelo professor é objetiva, porque não lhe cabe interpretar se a resposta está certa ou errada, mas simplesmente procurar por resultados previamente determinados. 2. Se as questões sugerem uma resposta pessoal do aluno, considerações, dissertação sobre determinado assunto, então o professor terá de interpretar subjetivamente a resposta para considerá-la certa ou errada. 3. De acordo com a fonte, né? Que a Jussara Hoffman está correta os índices, né? Então, vamos lá. 3. A objetividade e a subjetividade são geralmente entendidas na forma de elaboração das questões. No momento em que o professor formou uma questão, seja oralmente ou por escrito, revela uma intenção pedagógica e uma relação com o aluno, o que implica, obrigatoriamente, objetividade. Perfeito, de acordo com o pensamento... Desculpa, né? Desculpa, falei besteira. Opa, perfeito ou não? Errado, né? Porque aqui não implica obrigatoriamente em objetividade, né? Por quê? Porque pode haver aí subjetividade, sim. Às vezes o professor está pensando em uma coisa, o aluno está pensando em uma outra coisa, enfim, não é obrigatoriamente uma objetividade. Portanto, a número 1, ela não está correta. Quase fui traído aqui, porque eu li, gente, objetividade e subjetividade, ó. Nossa! Às vezes a gente dá uma... Não, a 1 está errada, certo? E principalmente a palavra aqui, ó, obrigatoriamente objetividade, portanto está errada. Agora, a forma de correção pelo professor é objetiva, porque não lhe cabe interpretar se a resposta está certa ou errada, mas simplesmente procurar por resultados previamente determinados. Ok. Se as questões sugerem uma resposta pessoal do aluno, opiniões, considerações, dissertação sobre determinado assunto, então o professor terá de interpretá-la subjetivamente à resposta para considerá-la certa ou errada. Como a gente viu que a 1 está errada e a 1 tem na A, na B e na C, portanto só resta, obviamente, a C, né? Então, só da gente perceber uma questão errada aqui, ó, a gente elimina três alternativas, né? E a banca tem feito muito isso, certo? Banca, público e consulte. Perrenou, né? Dez novas competências para ensinar um clássico. Como a competência, opa, como a competência utilizar novas tecnologias propostas por Perrenou, pode contribuir mais efetivamente para a melhoria da educação. Promovendo a interação entre alunos e o desenvolvimento de habilidades colaborativas, substituindo o papel do professor como mediador do processo de ensino, facilitando a comunicação entre alunos e professores, ampliando o acesso dos alunos a informações e recursos educacionais. Veja, ele está falando de novas tecnologias, né? Novas tecnologias. Então, o que que Perrenou coloca, né? Como uma competência aí? É promover a interação entre os alunos e as habilidades colaborativas? É substituir? Não, né? Substituir o papel do professor? Não, né? Portanto, não. Facilitar a comunicação entre os alunos? Não, né? Agora, ó, essa aqui já começa com a palavra que eu falo que é a palavra do DNA da educação. Ampliação, plena, né? Sempre essas palavras amplas. Ampliando o acesso dos alunos à informação. Portanto, né? Isso aí é o que está lá na obra de Felipe Perrenou, no caso das novas tecnologias. Letra D, de dado. Isabel Solé, também, né? Estratégias de leitura, um clássico aí também. Qual a diferença entre a estratégia de prever e a estratégia de adivinhar na compreensão da leitura, segundo Isabel Solé? A estratégia de prever e a estratégia de adivinhar são sinônimas. E se referem à mesma habilidade. Prever e adivinhar é a mesma? Vamos pensar. A estratégia de prever envolve a identificação de palavras desconhecidas no texto, enquanto a estratégia de adivinhar envolve a antecipação das informações do texto. A estratégia de prever envolve a antecipação de informações do texto, enquanto a estratégia de adivinhar envolve a identificação de palavras desconhecidas no texto. E a estratégia de prever envolve a identificação de informações irrelevantes no texto, enquanto a estratégia de adivinhar envolve a identificação de informações importantes. E aí, é claro, é preciso saber um pouco da autora para você responder essa questão. Mas vamos lá. Prever. Prever. Pre. 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 Ah, deixa eu pegar um exemplo aqui. Ah, pré. Não, pré não é um pouco. Prever. Previsão. Lembra? Previsão, né? A previsão do tempo, né? Quando a gente está fazendo uma previsão do tempo, a gente está antecipando como pode estar o tempo. Então, a ideia de prever, prever, né, envolve a ideia de antecipar, certo? Então, daria para tentar ir pela língua portuguesa. E adivinhar, né, envolve a identificação de palavras desconhecidas no texto, tá? Aqui, ó, aqui trocou, né, porque prever envolve a identificação, isso é adivinhar, né, aqui falou que é sinônimo, não é, e aqui falou que prever é informação irrelevante e adivinhar a informação, não, né? Portanto, gabarito, letra C, de casa, de cruzeiro, né, que é a cidade. 21 são competências gerais definidas na BNCC. E aí, também, a banca trouxe aqui, né, as alternativas, a base nacional como curricular, e aí, colocou aqui, ó, conhecer a diversidade do patrimônio etno-cultural brasileiro, cultivando atitude de respeito para com as pessoas de grupo que acompanhem, reconhecendo a diversidade cultural como direito dos povos e direitos dos povos e dos indivíduos, e elemento de fortalecimento da democracia. Utilizar diferentes linguais, verbal, oral, visual, como libras, escrita, corporal, visual, sonoro e digital, bem conhecimento das linguagens artísticas, matemáticas, científicas, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento humano. Então, aí, perguntou, né, tem que ter lido as competências da BNCC, certo? Aí, você vai identificar, né, que a 2 é ok, está lá nas competências, você vê que ela é bem ampla, né, fala diversas formas e tal, e só a 2 está, porque a 1 não está dessa forma, né, tem até uma que fala sobre isso, mas não desse jeito aí, que está colocado na número 1. Vou tomar só um gole d'água para molhar a garganta, porque senão a voz começa a falhar. Portanto, letra B de bola. Bom, essa questão aqui, né, ela foi anulada, tá? Ela foi anulada, né, é... Então, essa, eu nem vou falar dela aqui, porque ela trazia um exceto, certo? Da resolução 4 de 2010, né, e ela foi anulada por problemas na formulação dela, certo? Bom, a 23, que é a resolução 7 de 2010, diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, qual o objetivo da ampliação do ensino fundamental para 9 anos, né? Então, o que que era? Era só aumentar a carga horária diária dos estudantes, era ampliar o tempo de escolarização, garantindo o maior tempo para a aprendizagem das crianças, desenvolvimento e aprendizagem, aumentar o número de disciplinas, ou ampliar a oferta de ensino técnico profissionalizante. Primeiro que nós estamos falando da diretriz 7 de 2010, né, e que vai falar do ensino de 9 anos, certo? Portanto, ela não está falando de ensino técnico profissionalizante, ok? Já eliminaríamos essa. O objetivo não é aumentar o número de disciplinas e nem a carga horária, e sim ampliar o tempo de escolarização, né, para garantir a aprendizagem das crianças com o ensino de 9 anos, ok? Certo? Deixa eu ver se eu falei que sim. Então, vamos lá. 24, né, portanto, só lembrando que a 22 foi anulada, ok? Certo? Ela trazia mais de uma resposta, mais de um exceto, na verdade, né, por isso ela foi anulada. Analise as seguintes exposições da BNCC sobre o processo de alfabetização. Olha a resposta aqui, ó, copiou, né, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Se você souber a número 1, você já dá um grande passo, porque a número 1 é chave aí, né? Então, vamos ver. Alfabetizar é trabalhar com apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá esse processo de construção de um conjunto de conhecimento sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Vamos lá. Para isso, é preciso conhecer as relações fonortográficas, isto é, as relações entre as letras, fonemas do português brasileiro escrito e os sons grafemas do português oral em suas variedades. 3, esse processo básico de alfabetização de construção do conhecimento das relações fonografênicas em uma língua específica pode se dar em dois anos e, no entanto, complementado por outro, bem mais longo, que podemos chamar de ortografização, que complementará o conhecimento ortográfico do português no Brasil. Então, é importante você saber o seguinte, a BNCC prevê alfabetização em dois anos. É o que ela prevê aí, o processo de alfabetização, e depois vem o que a gente chama de ortografização, que é você escrever as palavras corretas, não trocar S por Z, enfim, e outras palavras. Bom, então, a gente vê que a número 3 realmente está corretíssima, certo? E a número 1, trabalhar com ortografia e tal, né? Construção de conhecimento também está ok. Então, 1 e 3, certíssimo. Para isso, é preciso conhecer as relações fonortográficas, as relações entre as letras, fonemas, o português escrito e o som dos grafemas do português oral do Brasil, suas variedades. Aqui está errado, né? São grafemas, português oral. Então, essa 2 não é. Portanto, corretas 1 e 3 apenas, certo? Então, vale a pena, se você tem dúvida, dar uma olhadinha lá na BNCC sobre isso, para você ver e se apropriar bem desse tema. 25. No ensino fundamental, anos iniciais, o eixo da A amplia-se o letramento por meio da progressiva incorporação de estratégia de leitura de textos em nível crescente. Ele está falando do quê? A BNCC aqui de leitura e escuta, de oralidade, de produção de textos, de ortografia, né? Então, ó, no ano, no ensino fundamental, nos anos iniciais, né? No eixo da A amplia-se o letramento. Estamos falando de letramento, né? Alfabetização, letramento, né? Por meio da incorporação de estratégias de leitura de textos de complexidade crescente. Portanto, estamos falando de leitura e escuta, certo? 25 letra A, né? Não de oralidade, não de produção de textos, não de ortografia, pelo trecho aqui, fazendo o completo, né? Isso aqui está falando de leitura e escrita, tá? Até dar umas pistas, né? Ó, por meio da progressiva incorporação de estratégia de leitura em textos de nível complexidade crescente. Bom, vamos para a 26. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas crianças na aprendizagem da leitura escrita, né? Então, o texto aqui, ele em curto, escrever e ler, como as crianças aprendem, como o professor pode ensiná-las a escrever. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas nossas crianças? A falta de habilidade manual para escrever? A dificuldade em compreender a gramática formal da língua? A dificuldade em relacionar os sons das palavras com as letras que a representam? Ou a dificuldade em memorizar regras ortográficas, né? Então, vamos lá. Memorizar já é uma palavra que não combina com os pensadores contemporâneos. Falta de habilidade manual para escrever, é isso que dificulta a escrita e leitura? Não, né? A dificuldade em compreender a gramática formal da língua? Também não. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de gramática, mas sou um bom leitor. Sou um bom leitor, compreendo obras, assim, de complexidade razoável para... difícil até, né? Agora, a dificuldade dos alunos é em relacionar o som das palavras com as letras que a representam, certo? E aí, né, está no texto da autora e, realmente, na prática, é o que aparece. É isso. 27. Também um texto aqui, seguindo a mesma autora. Como as crianças aprendem e como o professor pode ensiná-las a escrever e a ler. Segue a mesma lógica que, ó, 1, 2, 1 e 3, a banca nem mudou isso, né? Então, se você matar uma aí, já resolve. O número 1 é cheque, né? Cheque. Se a número 1 estiver errada, gente... Ler e escrever não são... Analise as seguintes posições acerca do ato de ler e escrever nas primeiras etapas de aprendizagem das crianças. Ler e escrever não são tarefas independentes. Tanto a produção de uma mensagem como a recepção da mesma utilizam procedimentos equivalentes para se transmitir e recepcionar o que se necessita comunicar. Para ler, é preciso interpretar, adivinhar o que o outro nos quis dizer. É preciso conhecer o código que o outro utilizou. Para as crianças, nas primeiras etapas de sua aprendizagem, é muito mais simples escrever do que ler. E aí? Claro, né? Isso tudo tem que estar de acordo com o autor. O autor aqui que fala disso. E aí, qual será a resposta? Ler e escrever não são tarefas independentes. Tanto a produção de uma mensagem como a recepção utilizam procedimentos equivalentes para se transmitir e recepcionar o que se necessita comunicar. Não existe diferença entre transmissão e recepção? Não. Existe, né? Existe sim. Portanto, a número 1 está errada. Se a número 1 está errada, eu já matei a resposta. Porque aí só pode ser a letra C. 2 e 3 estão corretas, né? Isso de acordo com a autora. Ah, pessoal, mas eu discordo, ok, né? Mas, veja, ó, de acordo com a fonte bibliográfica. Então, tem muita gente que erra porque quer responder de acordo com sua opinião. E, na verdade, tem que ser de acordo com aquilo que diz o autor ou autora. Portanto, aqui, 2 e 3, né? Letra C, de cruzeiro, de novo, hein? Olha a 1 eliminando um monte. Olha a outra questão aqui que também dá para eliminar com a 1, né? Analise as seguintes posições sobre o processo de alfabetização das crianças. E aqui é texto da Emília Ferreiro. Ideias da Emília Ferreiro. E aí, de acordo com a fonte, certo? Afim. De registrar a informação, as crianças a transformam. O desenvolvimento da alfabetização não ocorre em ambiente social, mas em ambiente escolar ou familiar. Vamos lá. As práticas sociais, assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças. Assim como as informações... Ixi, agora, hein? Vamos ver, né? Poxa. Afim de registrar as informações, as crianças a transformam. Sim, né? Sim. Tem razão. A criança vai registrar. A criança vai registrar, ela pode ali fazer modificações, transformações. A alfabetização não ocorre em ambiente social? Só no escolar ou familiar? Só no escolar ou familiar, olha como restringiu, né? Restringiu para o ambiente escolar ou familiar. Opa, essa dor está errada. Essa dor está errada? Já matei, olha. Olha, eliminei essa. Eliminei essa. Eliminei essa. 1 e 3, certo? Não, né? Restringiu. Claro que ocorre em ambiente social. E, portanto, as práticas sociais, assim como as informações, não são recebidas passivamente, né? Porque as crianças interpretam, enfim, analisam. Portanto, aqui é letra B de bola. 1 e 3 apenas. Vamos para 29. Analise as seguintes disposições sobre os temas da escrita e representação do processo de alfabetização das crianças. Como toda representação, a linguagem... Espera aí, é da Emília Ferreira. Sempre bom olhar. Olha a resposta aqui, seguindo o padrão, né? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. A maioria das alternativas foi assim. Então, vamos lá. 2 e 9, né? Como toda representação, a linguagem baseia-se em uma construção mental que cria suas próprias regras. Escrever é transformar o que se ouve em formas gráficas. Assim como ler equivale a reconhecer com a boca o que o olho reconhece visualmente. Nossa. 3. Desenhar não é reproduzir o que se vê, mas sim o que se sabe. Se esse princípio é verdadeiro para o desenho, com mais razão é para a escrita. E aí? De acordo com a Emília Ferreira, quais estão corretas? A 1 e 2, a 1 e 3, a 2 e 3, ou a 1, 2 e 3. Bom, como toda representação, a linguagem baseia-se em uma construção mental que cria suas próprias regras. A Emília Ferreira fala exatamente isso. E esse exemplo que ela dá aqui no 3 também, né? Desenhar não é reproduzir o que se vê, mas sim o que se sabe. Então, se você faz aquele caderninho da Emília Ferreira, já anota aí que essas duas ideias são da autora. E escrever é transformar o que se ouve em formas gráficas, assim como ler equivale a reconhecer com a boca o que o olho reconhece visualmente. Essa contradiz a 3, né? E aí, se a 3 está correta, o que a gente já analisou, a 2 não está portando a letra B de bola, né? Porque é uma ideia que aí diz, ó, escrever é transformar o que se ouve em formas gráficas, ó. Desenhar não é reproduzir o que se vê, mas sim o que se sabe. Se esse princípio é verdadeiro para o desenho, com mais razão é para a escrita. Então, ele é uma, vamos dizer assim, uma negação da 2, né? Se eu considero a 3 correta, eu não posso considerar a 2. Se eu considero a 2 correta, eu não posso considerar a 3. Portanto, elas não podem, né? Porque uma está negando ali. Então, é letra B de bola, 1 e 3 apenas. Vamos aqui para a número 30, que é um texto da Isabel Solé, certo? Novamente, a mesma estratégia usada pela banca. Mesmo o leitor experiente utiliza estratégias de leitura de forma inconsciente. Nesse sentido, a compreensão do que se lê é o produto da clareza e consciência do conteúdo dos textos, da familiaridade ou do conhecimento de sua estrutura e do nível aceitável do seu léxico, sintaxe e coesão interna das estruturas, das estratégias que o leitor utiliza para intensificar a compreensão e a lembrança do que lê, assim como para detectar e compensar os possíveis erros ou falhas de compreensão e do grau do conhecimento prévio do leitor seja relevante para o conteúdo do seu texto. De acordo com a fonte, estão corretos os itens. Então, vamos lá. Isabel Solé afirma exatamente as três coisas aqui que estão corretas. Da clareza e do conteúdo dos textos, da familiaridade ou conhecimento de sua estrutura e do nível aceitável do seu léxico, sintaxe e coisa interna. Das estratégias que o leitor utiliza para intensificar a compreensão e a lembrança do que se lê, assim como para detectar e compensar os possíveis erros e compreensão e do grau do conhecimento prévio do leitor seja relevante para o texto. Portanto, um, dois e três está na obra de Isabel Solé. Certo? Vamos terminar aqui, vamos só mostrar rapidamente aqui, por conta do tempo. Isabel Solé, de novo, aqui. É interessante que os alunos leiam diferentes tipos de texto na escola, que eu conheço e se acostume a diversas superestruturas. Isso os permite atualizar certas estratégias e os prepara para uma leitura mais ágil e produtiva, para uma melhor compreensão. Nesse sentido, o texto cuja pretensão é incitar a ação do leitor, palavra de ordem, instruções de montagem, o uso é categorizado como texto narrativo, instrutivo, indutivo, descritivo ou expositivo. Veja, é uma pergunta objetiva e a resposta está aqui. Incitar a ação do leitor, palavras de ordem, instruções de montagem. Sim, instruções de montagem, ele é instrutivo, indutivo, 31 letra B. Essa deu a pista, né? Essa deu a pista lá na resposta. Bom, mais uma da Isabel Solé, né? Qual o papel do professor na promoção da leitura em sala de aula? O professor deve ser o principal leitor e intérprete, né? Aqui a gente vê que centralizou no professor e o aluno, né? O professor deve oferecer respostas e soluções para dificuldades do aluno na compreensão da leitura. Então, coloco o leitor como muito passivo. O professor deve encorajar a leitura autônoma e o desenvolvimento de estratégias de compreensão de leitura. Bacana essa C, né? E o professor deve enfatizar a memorização. Já falei para vocês que não combina com os autores contemporâneos. Portanto, letra C, de casa. Veja como a gente tem algumas informações, né? Os autores contemporâneos vão encorajar a leitura autonomia, né? Nada de estudo centralizado no professor. O professor é o principal leitor. O professor oferece respostas. Não, certo? No ensino da matemática, que é a base nacional comum, proposto também de CC, com a unidade temática, que se estuda a posição e deslocamento do espaço, formas e relações entre elementos, figuras, planos e espaciais, sendo primordial para investigar propriedades, fazer conjecturas, né? E produzir argumentos geométricos convincentes. Geometria, grandezas e medidas, raciocínio lógico, matemático, álgebra, né? Não é álgebra, não é raciocínio lógico, matemática. É claro que estamos falando de geometria, né? Posição, deslocamento, espaço, elementos de figuras, ó. E até fala aqui, ó, geométricos, né? Geometria. Às vezes o cara fala, ah, não, é muito óbvio, né? Acabei errando, mas é geometria. Aqui são objetos de conhecimento relativos à unidade temática números, referentes ao ensino da matemática no segundo ano do ensino fundamental, exceto, né? Então, uma pergunta aí que requer conhecimento lá da base nacional. Ah, uma pergunta, né, até mais... Bom, vamos lá. Exceto problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte. Números racionais, frações unitárias mais usuais. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 10, 1 sobre 100. Leitura escrita, comparação, ordenação de números de até 3 ódios pela compreensão característica do sistema numeral decimal, valor posição posicional e papel do zero. E composição e decomposição de números naturais. Se estamos falando de segundo ano, né? A gente entende que a C e a D, então, ok, né? Exceto, ok, exceto. Aqui não é, né? Dobro, metade, triplo e terça parte, também de segundo ano. Agora, números racionais, frações unitárias, não, né? Então, 34, letra B, né? Meio, que um terço, um quarto, quinto, né? Aí, já não, certo? E são estratégias importantes para resolução de problemas de lógica. É um livro da Kátia Smoller, né? Ler, escrever e resolver problemas, também um clássico aí. E ela coloca o método de tentativa e erro, o uso de tabelas, o uso de diagramas e listas, né? Então, problemas de lógicas, de lógica, tá? Tentativa e erro, ok, né? O uso de tabelas, eu gosto muito de usar tabela para resolver raciocínio lógico, né? Vou colocando lá, tabela, filho do fulano, irmão do Beltrano, que é primo do Cicrano, e vou lá, pum, 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 e vou eliminando. Diagrama e lista, também, essencial. Portanto, aqui é letra D, de dado, né? É, gente, é isso aí, ó. Só para você ter a noção, né, de uma prova, como que é uma prova, e uma correção aí, mais uma correção de uma prova da Public Consult, tá bom? Então, só para você, quantas dicas a gente, vendo as perguntas, a gente vai entendendo, tá bom? Grande abraço, corri aí para não estourar o tempo, né? Senão fica muito longo, a galera reclama, aí tem que ser assim, né? Dei uma corredinha no final, tá bom? Grande abraço, qualquer comentário, né? Eu leio sempre os comentários, não estou conseguindo responder a todos, mas fica o convite aí para você olhar os links aí, adquirir livros, ou até participar do simulado do ECOA ao vivo, onde eu vou comentar lá várias questões, dar dicas, sugestões, né? Vou aprofundar um pouquinho mais do que eu fiz aqui, né? Correção, às vezes, não dá para a gente falar muito de um autor, né? Falar tudo da Isabel Soler, tudo da Adélia Ler, tudo da Cátia Smolli, não dá, a gente tem que pontuar ali algumas coisinhas, tá bom? Grande abraço, até a próxima.